A campanha de vacinação contra a gripe termina nesta sexta-feira e quase 17 milhões de brasileiros dos grupos prioritários ainda não se imunizaram. A pequena Mariana chora, o coração do pai aperta, mas Diego sabe que a picadinha é para o bem da filha. Passa e é bom para ela, né? Bebês acima de seis meses e crianças menores de seis anos estão entre as pessoas que devem ser vacinadas contra a gripe. O grupo inclui ainda idosos com mais de 60 anos, gestantes, mães no pós-parto, pessoas com necessidades especiais, doentes crônicos, professores e profissionais da saúde e das forças de segurança e salvamento. A cidade de São Paulo não atinge a meta de vacinar 90% dos grupos de risco desde 2016. Este ano, os profissionais da saúde dizem que alguns fatores contribuem para isso. O frio, que ainda não chegou para valer, a baixa circulação do vírus até o momento e principalmente uma falsa ideia que muitas pessoas têm a respeito da vacina, da gripe. Tem aquele mito, né? Pensando que a vacina possa dar ou ocasionar a doença. A campanha pela vacinação começou no dia 10 de abril e termina na próxima sexta-feira. Mas segundo o Ministério da Saúde, 71% das pessoas foram vacinadas até o momento. Quase 17 milhões ainda precisam ser imunizadas em todo o país. Alguns estados vão ter que prorrogar as suas campanhas. A gente viu esse ano o Amazonas, por conta de ter tido 20 mortes, 36 mortes em 20 dias, houve um apelo muito grande. Em 10 dias eles atingiram totalmente a meta. A vacina deste ano, disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde, atua contra os vírus influenza H1N1 e H3N2 do tipo A e vitória do tipo B. Quanto antes se vacinar é melhor, porque a vacina demora cerca de 15 dias para as pessoas terem os anticorpos protetores.